Tô chegando! Voa lá! Bom, o que acha? Você adorou? Adorei! É... é muito linda! E você sabe o que é, né? Eu quero muito que as pessoas entendam! É claro que quer! Porque é um tema tão importante e é... é... Macacos jogando xadrez! Não, não, não é isso! Eu só tô brincando! É lógico que é... 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 terremoto? Tentando tirar água do ouvido! Não, não! Eu quero dizer... Animais enlouquecendo no Halloween! Que é brincadeira, é claro! Acho que sei o que está acontecendo! Ah, Chris, desculpa! É que... Ah, eu sabia! Tá de cabeça pra baixo! Oh, ainda bem que você percebeu! Agora você pode me dizer o que é! Ah, o Chris é perfeita! É a Polly e as Pockets no palco quando aquele cara do público soltou todas as bexigas pra cima! Isso, é exatamente isso! Olha só! Melhor pula-pula de todos! E tenho a melhor ideia de todas de como usá-la! Um, dois, três... vai! Oi, senhora Macroquie! Polly! E agora eu vou parar! Johnny! Eu não consigo parar de pular! Oh-oh! Tem um erro na fórmula! Quanto mais você pula, mais potente ela fica! Mais potente? Cuidado, eu tô tentando! Pra você! Johnny! Eu tô tentando! Preciso de um super-grude pra contrabalançar a pulação! Caramelos! É uma emergência de fogo depois! Eu devolvo já já! Johnny! Isso tem que acertar embaixo do seu pé! Incrível! Você não quer tentar também? Ah, adoraria! Eu vou te pegar! Toma, Polly! Eu tenho uma a mais! Obrigada, Laila! Mas não é a mesma coisa! Então temos que refazer seus passos pra encontrar a palheta! A melhor ideia que já teve, Johnny! A última coisa que eu fiz antes de sair... Eu peguei minha palheta da sorte... Então, tive que correr pra minha aula de patinação! Meus professores estavam orgulhosos! Mas eu não podia ficar! Tive que ir pra confeitaria pra fazer um bolo de três camadas brilhantes! Feliz aniversário, senhora Macliss! Polly, você se lembrou! E depois, experimentei umas... Coisinhas pro show! E aí, eu vim pra cá! Mas não achamos sua palheta da sorte em lugar nenhum! A Polly não precisa de sorte pra tocar! Não preciso? Polly e as Pockets não são sortudas! Somos mega super talentosas! Vai, Pockets! Pockets! Obrigada a todos vocês por estarem aqui! E obrigada às minhas amigas por acreditarem em mim, mesmo sem minha... Minha palheta da sorte, obrigada! Mas quer saber? Fique com ela! Eu estou bem assim! Dois, três, quatro! Quem chegar por último é a mulher do padre! Nossa! Polly, foi o seu estômago? Deve estar morrendo de fome! Não! É meu toque de celular pro zelador do zoológico! Oi, Adam! Oi, Polly! Eu... Preciso da sua ajuda! Poderia vir até o zoológico? Agora mesmo! Pode deixar! Meninas, ele precisa de nós no zoológico! Desvio! 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 O zoológico não é pra lá? Não, se quisermos chegar lá, rápido! Polly, não dá! É claro que dá! Nosso amigo precisa de nós! Eu preparei tudo pra uma emergência dessas! Tá vendo esse botão vermelho no seu guidão? Tá falando desse aqui? Que bom que vocês chegaram! Eu acabei de receber uma ligação incrível da Rosalva Silva! O zoológico Poliviu pode ser o futuro lar do gato do deserto dela! Você sempre quis um gato do deserto! Eu nem acredito que isso pode acontecer mesmo! O que é um gato do deserto? É um dos animais mais raros e mais bonitinhos do universo! Olhem! Precisamos conseguir esse gato! E podemos, se impressionarmos a Rosalva Silva! Mas ela chega em uma hora! E ainda tem mil coisas pra fazer pra deixar esse lugar pronto! Como assim? O zoológico já não tá perfeito desse jeito? Perfeito pra nós! Mas e se não for perfeito pra ela? Eu ainda preciso limpar os habitats, decorar tudo, dar banho nos animais! E é por isso que nos chamou! Pode deixar! Juntos vamos fazer deste lugar o melhor zoológico de todos! E aí Se inscreva no canal Uau! Ficou demais! Muito obrigado mesmo! Disponha! Só uma coisinha. Onde estão os animais? Não estou entendendo. Estão se escondendo? Devem estar. Só poderiam sair se alguém deixasse os portões abertos. Coisa que com certeza não fizemos. Exato! Ups! Isso não pode ser verdade. Não agora. Não quando a Rosalva Silva vai chegar. Ela chegou! Olá? Olá! Tem alguém aí? Quê? Animais no parque de diversões? Chimpanzés no teatro? Peraí, como assim eles foram embora? Como assim não sabem onde eles estão? Não, peraí! Que loucura! Eu vou ter que contar pra Rosalva Silva. Adam, você vai conseguir aquele gato. Fique aqui e atenda os telefones. Assim nos diz pra onde ir. Pickles e Spice distraiam a senhorita Silva. Vamos reunir os animais. Alô? Será que Pickles e Spice vão conseguir distrair Rosalva Silva? Está brincando? Vão deixá-la tão feliz que ela nem vai pensar em entrar no zoológico. Lá estão eles! Ei, pessoal! Hora de voltar ao zoológico! Isso não é um bom sinal. Não, mensagem do Adam. Te fazer na padaria. Eu vou. Fica no caminho do zoológico. Todas deveríamos ir. Isso aí! Vocês ouviram a Polly. Nós vamos! Nada de brincadeira! É isso! Brincadeira! Os animais saíram pra brincar. E se quisermos que eles voltem, temos que brincar com eles lá. Como? Aproximem-se e venham conhecer a melhor barraca de jogos de todas! Dois participantes? Perfeito! O jogo é assim. Quem jogar o porco espinho mais longe ganha este lindo bichinho de pelúcia. Quem começa? Muito bom! Mas você pode fazer melhor, não pode? Muito bem! Mas algum de vocês consegue jogar mais longe? Mais ou menos até a padaria? Muito bom! Mas temos um compromisso. Temos o ganhador! Alguém quer biscoitos? Esperem bem aqui! Eu não acredito! Que um chimpanzé mergulhou numa rosca de geleia gigante! Não! Que alguém misturou listras com bolinhas! Olha! Pessoal, quem quer fazer uma surpresa pra amiga Zebra? É mesmo? Oi! Ei, oi! Está ocupada? Nós temos uma coisinha pra você! O que estão esperando? Vamos comer! Não quis dizer vamos voltar ao zoológico? Ainda não, nós temos que achar as girafas. Engraçado você ter dito isso. Prontos para mais diversão? Já chega! Temos um compromisso e vamos entrar. Chimpanzés na sua chaminé? Pandas na sua dispensa? Tem que desligar. Anda logo, Polly, por favor. Precisamos chegar ao zoológico já? Mas fica lá do outro lado do parque. Você esqueceu o nosso atalho? Acho que a Polly preparou para uma emergência dessas. Estão vendo esses botões vermelhos nos patins? Apertem! Os animais têm que voltar imediatamente. Adam! Conseguiram! Eu disse que iríamos voltar a tempo. Todos de volta aos seus habitats. Espera! A senhorita Silva não pode vê-los assim! Assim como? Eu não entendo. Animais normais de zoológico não carregam brinquedos. Temos que nos livrar de tudo isso antes que a senhorita Silva veja... Já chega! Chega de brincadeira ou vou embora. Já estão indo! Tá legal, pessoal. Guardem seus brinquedos. É só um pouquinho. Mas onde? Na cabana. Finalmente achei que nunca iria ver este zoológico. Rápido, de volta aos seus habitats. Que barulho é esse? É só eu! Eu sou o cantora e estou aquecendo. Que ótimo! Então, este é o zoológico. É muito... Agradável. Mas acho que não é bem isso que estamos procurando. Obrigada pela atenção. Espera! Mas, senhorita Silva, tente entender. O Adam sempre quis um gato do deserto aqui no zoológico. É o sonho dele. Eu sinto muito, mas... Cuidado! Cuidado! Bem, então é deste zoológico que você cuida. Desculpe, senhorita Silva. Tentamos deixar tudo normal para a senhora. Mas os animais aqui adoram se divertir. E nós também. É mesmo? Que bom! Porque eu também! E o gato do deserto também! Senhorita Silva, está dizendo o que eu acho que está dizendo? Estou dizendo que você não devia ter tentado mudar nada. Este é o melhor zoológico de todos. Assim como está. E o melhor lar para o gato do deserto? Ele não ficaria feliz em nenhum outro lugar. Bem-vindo ao lar, gato do deserto. Bem-vindo ao lar! Uhul! O melhor dia de todos! Oh, Polly! Topo uma corrida em volta do parque? Topo? Você veio! Eles não são incríveis! Super! Topo! Ei! Será que você pode escovar este cachorro enquanto eu dou banho neste? Mas claro! Eu ganhei! Agora eu quero te mostrar um truque. Quer tentar? Claro! Você gostou? Adorei! Você ficaria demais neste aqui. Experimenta! Eu vou pegar outros modelos. Oh! Este aqui precisa de tosas. Polly! Oi! E aí? Aquilo foi radical! Eu nem vi onde você foi. Eu quero arranhar o céu também! Polly! 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 Espera um pouco! Meninas, tenho que fazer uma confissão. Três compromissos? Desculpe se arrumei confusão. Na verdade, eu acho que funcionou perfeitamente. Olhem! Ela serve lanches. Uma asa delta para três pessoas. É incrível, Polly! Eu acho que está meio devagar. Está desmontando! Cris, estamos descendo rápido. Precisamos de ajuda. O que eu devo fazer? Um machinelo gigante? Como vocês? Está tudo certo. Venham na minha direção. A aterrissagem mais deliciosa de todas. Cris, Cris, você está bem? Fantástica! Eu adorei aqui em cima. E nós adoramos o seu trampolim. Destruir humanos. Torta! Rapos, adoram tortas. Ridículo, Shane. Olha só a grama e a terra no chão. As fãs me seguem onde quer que eu vá. Queremos ver o que está vestindo. Infelizmente, fãs ficam com fome. Aquilo é uma torta? Vamos pegar! Ah, se eu não fosse tão adorada. A janela da cozinha está aberta. Isso explica tudinho. Ninjas de comida. Eles percorrem o mundo procurando coisas deliciosas. Nunca pensei que minha torta seria boa o bastante para ninjas de comida. As melhores detetives de todas. O quê? São as pistas. Se juntarem todas elas, nos darão a resposta. Janela aberta, balcão arranhado, terra e grama no chão. Um ladrão que fica muito tempo do lado de fora. Tudo aponta para uma coisa. Vocês são os ninjas de comida? Não, só adoram tortas. Nós também. Tá legal. Isso é tão fofo. E muito gentil. Ei, vamos brincar de pega-pega depois da sobremesa? Vamos lá! É melhor correr rápido porque estão chegando. Oi, bebezinho. Só você e eu, Laila. Posso fazer isso o dia todo. Veja só, Polly. Cinco bambolês. Bom, que tal seis bambolês? Sete bambolês enquanto ando numa bola gigante inflada. Oito bambolês pulando pra cima e pra baixo em um pula-pula e balançando um lindo coala em... Nove bambolês na perna de pau fazendo uma coreografia com passos de sapateado com um elefante. De onde veio essa música? De onde veio esse elefante? Dez bambolês em um monociclo e girando pratos. Essa é uma dança incrível. Oh, tem um montão de coisas incríveis pra vocês acolhetirem. Cuidado! Vocês estão bem? Acho que nenhuma de nós é a melhor no bambolê, né? Nós caímos ao mesmo tempo, então nós duas ganhamos. Temos um vencedor. Picles! Vai, Picles! Minha nossa, eu não vejo a hora de começar. Ainda bem que é só para os bichinhos. A Laila não ia conseguir resistir a um concurso de beleza, não é mesmo, Laila? Laila! Podem entrar nossos bichinhos competidores! Laila, 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 quem é Laila? Sou apenas eu, Alibi, um orangotango. O que aconteceu com o orangotango de verdade? E vai começar nosso concurso de beleza! Nosso magnífico macaco Marte! Nosso lindo coelhinho, algodão doce! E... Olibi, o orangotango! Vamos nessa, meninos! Os juízes decidiram! É sério? O vencedor é... Olibi, o orangotango! Meus parabéns! E agora o prêmio! Suprimento de um ano de ração de minhocas! Isso é demais! Só pra mim! Podem comer! Que vencedor generoso, pessoal! Digam ração de minhocas! Oi, gente! Um cofre de porquinho, Polly! É! Queremos os vestidos, não é? Desesperadamente! Podemos fazer todo tipo de trabalho e guardar dinheiro! Ele não é fofo! Vamos! Começaremos cortando o grama! Eu fiz as contas! Temos o bastante pros vestidos! Legal! E agora só temos que... Quebrar o porquinho! Laila! Como pode falar isso? Se não quer mesmo quebrá-lo, então não precisa! É! A gente entende! Obrigada! Mas nós trabalhamos pelo dinheiro! Devemos usá-lo pros vestidos! Ah, oi! Compraram os vestidos? Trouxemos uma coisa ainda melhor! Olha! Vocês salvaram ele! Muito obrigada! Oh! Ah! Quem é esse? Ele é seu! O quê? Como? Talvez tenhamos gastado o dinheiro dos vestidos nele! Eu vou te chamar de Picles! Bom, Picles, quero que conheça as melhores amigas de todas! Composto dos desejos! Devíamos fazer um pedido! É uma ótima ideia, Chrissy! Eu primeiro! Eu desejo ser uma famosa estilista de roupas, caminhando no tapete vermelho, mostrando minha última coleção de alta costura! Eu desejo ser a primeira criança no espaço! Olhem! A lua! Eu desejo poder pintar um arco-íris no céu! Um arco-íris sorrindo! Sua vez, Polly! Polly! Pra onde ela foi? Obrigada! Muito obrigada a todos! Até isso aí! Olhem! A lua! Um arco-íris no céu! Aquilo foi fantástico! Então, vocês gostaram? A melhor coisa de todas! É! Foi inacreditável! Mas, Polly, acabou não fazendo o seu desejo! Eu desejei poder realizar todos os desejos das minhas amigas! E desejei que pudéssemos fazer um passeio num rinoceronte colorido pelo zoológico! É tão fofinho! Não! É um desastre! Ele está tampando a fonte! Ele está tampando a fonte! E daí? Me ajudem! Que demais! Se não tirarmos aquele elefante, o parque todo vai explodir! Por aqui! E agora? Por aqui! Que loucura! Minha roupa é de seda! Esperem por mim! Houve um estômago roncando! São os canos! Você tem que sair daí! O chão está ficando nervoso! Continue se mexendo! Não temos mais tempo! Eu não quero ver! Eu não quero ouvir! Não posso deixar que isso aconteça! Olha lá! Amendoim! Você conseguiu! Isso foi incrível! E a Laila ainda está seca! Agora eu só tenho uma coisa a fazer! Peguei! Está com você! Eu vou pegar você! Desculpe! É meu preparador automático de banana! Economizo um montão de tempo! Nós temos um também! Na verdade, temos três! Oh, oh! Você errou! Oh! Shone! O quê? Eu fiz uma escultura de gorila! Oh, está nevando! Vestido novo! O que acha? Delicioso! Tcharam! Chrissy! Tenha cuidado! Não! Não! Só faltam três minutos! Pronta para a cobertura? Só mais um minuto! Quem vai ganhar a batalha do cupcake? Mancha! Vinagre, tira manchas! Temos que deixar o nosso mais alto! Uma caixa de bicarbonato vai funcionar! Os últimos segundos estão acabando! Não aguento suspense! Quem vai ganhar? Olha só que lindo! Chrissy, não sabe o que acontece quando mistura bicarbonato com vinagre? Não! O quê? Um volcão! Parece que hoje todas ganharam! Ei, Rick! Vamos brincar! Que gente amava! Crepes de câmera? Como assim? Cachorro-quente! Peguem seu cachorro-quente especial aqui! Mas por que são especiais? Veja você mesma! Tacos! Podem ficar a distância! Sorvete! Meninas, temos que achar mais fregueses pra quebrar nosso recorde! O parque! Fregueses! Sorvete! Tacos! Cachorro-quente! Crampia-chorquente! O que é isso? Taco, cachorro-quente, crepe, sorvete? Eu vou comprar mais dois! Nós conseguimos! Quebramos nosso recorde! Isso porque combinamos tão bem quanto crepe, cachorro-quente, sorvete e taco! Que, pelo jeito, é bom demais! Tá legal! Já chega! Não dá pra dormir com toda essa barulheira! Eu vou achar o grilo, pegar o grilo e jogar o grilo pra fora de casa! O que é isso? Por ali! Apareça, grilinho! Peguei! A sala de estar! Oh, agora eu te peguei, senhor Grilo Que lindo Como uma canção de Ninar Oh, uma canção de Ninar? A melhor canção de Ninar de todas Meninas, estão prontas? Vamos arrasar, agitar o pedaço Vamos pra corrida mais doida do espaço Laila, você conseguiu Você veio pra corrida doida É, Laila, chegou a tempo Pra corrida mais doida do espaço Claro que cheguei a tempo E eu tô vestida pra ganhar Sabe por quê? A prima Clarice me mandou um torpedo Ela também vai competir Oh O que tem a tal prima Clarice? É a arquinimiga da Laila Arquinimiga? A vida toda, a Clarice tentou me superar Sempre 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 Nossa, Laila Que pintura linda Sim, Clarice Oh, nossa Laila, olha Eu fiz o meu primeiro vestido Ah, uau É parecido com o que eu fiz É mesmo? Oh, Laila Quer alguma coisa? Você está bem? Desculpa, atraso, pessoal Oh, Clarice O que aconteceu isso? Oi Uhul Mas e eu? Oh, tá bom, entendi Dessa vez eu quero ganhar da Clarice Então, vocês vão me ajudar a ganhar a corrida doida? Por favor Não É claro que vamos Você é nossa amiga E se isso é tão importante pra você Ótimo Então vamos falar sério Pra linha de partida, pessoal Vamos, vamos, vamos Ah, tem certeza que temos que vestir isso? Sem reclamar Esse uniforme reduz a resistência ao vento e é fashion Eu quero ver a Clarice superar essa Ah, ótimo uniforme, time Clarice É tão fashion, puxa É, e ele reduz a resistência ao vento O quê? Ah, como vai? Laila Bom te ver, Clarice Que ganha o melhor time Ah, é claro Pode ter certeza que sim Jimmy Pocket Jimmy Clarice Vocês estão prontas pra corrida mais doida de todos os tempos? Primeiro, uma corrida de saltos com obstáculos Depois a montanha-russa Desçam pela tirolesa Saltem nos aros do parque aquático Escorreguem no topoágua Pulem nos balões E para a linha de chegada Em suas marcas Em três Dois Um Tim 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 Ah, não Elas vão ganhar da gente na montanha-russa Clarice, cuidado Tem um buraco no chão Lá, lá, lá Não tô ouvindo, Tim 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 Vai, vai, vai! Eu não consigo. Consegue sim. Parece pior do que é. Só precisamos seguir o caminho verde. Não, é que é muito alto. Eu não consigo. Tem que conseguir. A Clarice está na montanha-russa. Vamos. Eu sei que está com medo, mas eu juro que vai ficar bem. E a Layla precisa de você. Certo. Pela Layla. Já! Esquerda! Agora direita! Agora no meio. Aquele ombro! Eu consegui! Não é tão divertido! Sim! Agora chegou a ver dos aros. Olha! Na sua cola, Layla. Precisamos de um plano científico. Sean, alguma ideia? Na verdade, sim. Se eu registrar os diâmetros e velocidades de todos os aros, a elasticidade da superfície do solo e os tempos dos jatos d'água, eu poderia determinar os pontos de lançamento ideais para a aceleração máxima sem interferência dos jatos d'água. Ah, traduzindo? Ah, traduzindo? Me sigam! Uou! Rápido, rápido! Esperem! Abaixem! 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 Podem ir, eu alcanço vocês! Sobou a escada! O tubo-água vai nos jogar nos balões. Daí, corremos até o outro lado. Vamos! O tubo-água vai nos jogar nos balões. Onde você pensa que vai? Estamos no meio da corrida! A corda do balão soltou! Não, e agora? Vamos descer lá e continuar a corrida. Pode deixar, eu vou pular. Não, é muito alto e a água é muito rasa, vai se machucar! Eu vou ficar bem, terminem a corrida sem mim! Não, nós vamos salvar a Polly primeiro, depois derrotamos a Clarice. Layla, isso é muito nobre. Eu sou muito nobre. Além disso, temos que terminar juntas ou seremos desclassificadas. Johnny, o próximo passo! Dada a velocidade do vento e a trajetória dos balões, ela vai chegar ao zoológico em quatro minutos. Então vamos chegar lá em três. Na sua cola, Layla! Vamos buscar a Polly! Já! Tudo bem, eu preciso descer, mas primeiro eu tenho que parar essa coisa. Pelos meus cálculos, o vento vai trazer a Polly aqui. A Clarice passou a nossa frente, cadê a Polly? Ei, pessoal! Polly! Eba, ainda estamos na corrida! Digo, vamos salvar a Polly! Só mais um pouquinho, Polly! Daí podemos pegar a corda! Oi, Layla! Tchau, Layla! Ah, não adianta! Não vamos salvá-la a tempo de ganhar da Clarice! Direcione, Polly! Direcione! Só mais um pouquinho, Polly! Mais perto, mais perto! Polly! Segure-me! Segure-me! Com o peso extra, vamos pra baixo! Conseguimos! Conseguimos! Estamos diminuindo! Estamos caindo! E olhem onde vamos aterrissar! E vejam de quem vamos ganhar! Mirem, precisamos mirar! Deixem comigo! Parece que as corredoras estão chegando! Com o time Clarice na liderança! Isso! O time Pocket voa pra cá e ganha! Meus parabéns, time Pocket! Ganharam a corrida doida! Ganharam! Ganharam! Conseguiu, Layla! Ganhou o da Clarice! Eu ganhei mesmo? Ótimo trabalho! Então, você ganhou a corrida doida! Layla! Ganhei! Clarice! Ai, eu sabia! Você é sempre melhor que eu em tudo! O quê? Não sou, não! Ai, até parece! E quando éramos pequenas e você pintava coisas originais enquanto eu só fazia cópias? Parabéns para a Clarice pela excelente imitação do Da Vinci e para Layla por uma imaginação que o próprio mestre admiraria! E quando fizemos o mesmo vestido? Só que o seu era simples e glamouroso! E o meu era impossível de vestir! Uou, uou, uou! Ah! E quando você quebrou a perna? Só que eu era tão desastrada que eu quebrei as duas pernas, os braços e quase a cabeça! Ai, que legal! Uou, 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 uou! Eu tô bem! Você é sempre melhor que eu em tudo! Não dá pra discutir! Se for pra competir com você, não tem como eu ganhar! Foi você que ganhou! O quê? Eu não fiz o percurso da corrida doida! Minhas amigas precisavam de mim e isso era muito mais importante! Assim como sermos primas, é muito mais importante do que qualquer competição! É sério? É! A partir de agora, não competimos uma com a outra! Cuidamos uma da outra! Viva para o time Clarice! É! A melhor corrida doida de todas! Preciso te ajuda! Chrissy! Oh, que roupa de marionete linda! Tô presa no chiclete! Pode me ajudar? Claro que eu posso te ajudar! Calma! Não! Não! Ou talvez não! Ah, Laila! Laila! Precisamos da sua ajuda! Isso é chiclete? É, pode nos ajudar! É claro que eu vou ajudar! Alguém ajude, por favor! Obrigada, Laila! Obrigada, Laila! Como você é gentil! Hora de comer! A melhor ideia de todas! Foi um prazer! Querem entrar pra tomar um lanchinho? Claro! Ideia! Ah, meninas! Meninas! Estão mais que incríveis! Estão sim! Mas, tô preocupada que eles não combinem! Vejam os outros! Isso tá demais! Resta um minuto! Estamos com problemas! Talvez, possamos trabalhar juntas e dar um jeito! Isso! Ainda temos um minuto! Com certeza, podemos fazer o melhor castelo de areia de todos! Ficaremos calmas e sem pânico! Eu tô em pânico! O tempo já! É assim! Um pouquinho mais da rata! Ah, Leslie também! Isso é impressionante, meninas! Obrigada! E viu? A ponte levadiça funciona de verdade! E o poço também! E se observar esta janela... Verá um cavaleiro de areia minúsculo com uma armadura de conchinhas! Incrível, meninas! Desqualificadas! Vocês estão trabalhando depois do apito final! Nós sabemos! Este concurso foi para os cães! Meus parabéns, cães! O seu castelo era realmente o melhor! Uma pena que não possam vencer! Tudo bem! Só queríamos trabalhar juntas e nos divertir! Oh! E se fizermos um planetário? Legal! Vai! Vai! Vem aqui, pequenina! E veja a sua vovó! Nossa, vovó! Que olhos grandes a senhora tem! Ah, oi? Aham! Foi isso que ele falou sobre a dança? O que está acontecendo? Eu disse, venha aqui, pequenina, e veja a sua vovó! Nem pensar! Você tem que girar seis vezes o mais rápido que puder! Agora, bata os braços e ande igual uma galinha! Já chega! Ah, tá legal! Tchau! Não tem dança da galinha na história da Chapeuzinho Vermelho! Espera! Oi! Eu sou a Layla! Eu atendi o telefone! Maravilhoso! Rick, você ganhou o papel! E Layla, adoraríamos ter você no elenco! Você é uma acrobata tão, mas tão talentosa! Na verdade, acho melhor só o Rick ficar para o elenco! É que eu estou meio ocupada! Não estamos nem perto ainda! E o tempo já está acabando! Sombrição simples! Botar para quebrar! Oh, não! É impossível! Nossa pilha de panquecas está mais baixa do que antes! É totalmente possível! Olhem! Uau! Parece divertido! Estamos dentro! Meninas, se não voltarem, nós não gostarmos! Oh! Rick, me desculpa! Tudo bem! Está deliciosa! O dia é sempre show! O dia é sempre show! Polly! Polly! Vai ser o melhor dia de todos! Vai ter muita diversão! Porque quando estamos juntas, cada dia é sempre um! Tchau!